Olá, boa noite! Hoje vamos falar um pouquinho sobre viagens na pandemia, pós-pandemia, e quem eu escolhi para conversar com a gente sobre esse assunto é o Pipo, o Filipe que trabalha há 15 anos, mais de 15 anos, abriu a PHD Turismo, que é a agência que eu escolhi para fazer todas as minhas viagens. Já há muitos anos eles começaram a fazer minhas viagens, sabe aquelas viagens super diferentes que vocês sabem que eu faço? China, que eu fui ano passado com as crianças, Japão, Tailândia, todas essas viagens e outras básicas e clássicas em destinos mais tradicionais também. Então, quero muito conversar com ele, eu anotei todas as dúvidas que vocês colocaram para mim. Ai meu Deus, cadê? Aqui. Perguntar para ele sobre como será e como já começou a ser as viagens. Olá, Pipo! Olá, Carol, tudo bem? Tudo, com saudade de você e saudade de viajar. Vamos viajar, Carol, também estou com saudade. Pelo menos sonhar, né, Pipo? É verdade, sonhar e planejar já todo mundo pode, né? É verdade. Pipo, muito obrigada por ter aceito esse convite de estar aqui hoje. É a primeira vez que a gente fala que eu falo sobre viagens aqui no Instagram e não podia ser ninguém, nada mais, nada menos que você. Vamos nessa, Carol, vai ser um prazer. Pipo, a gente sabe que a pandemia não acabou, a vacina ainda não chegou e a gente está aí trabalhando com algumas datas, mas ninguém tem absolutamente certeza de nada, né? Então, quero deixar isso claro também, que nem eu, nem você sabemos, ninguém sabe 100% de nada. E eu queria entender um pouquinho quais são as coisas que aconteceram durante esse período que fez as companhias e os hotéis tomarem iniciativas diferentes com relação à higiene. Acho que é uma das coisas mais importantes que todo mundo quer saber, como estão essas aeronaves e como vão ser, vão estar no momento de pandemia, pós-pandemia e pandemia. Vamos começar primeiro falando como estava a situação antes da pandemia. Vamos, pode falar. E depois a gente vai entender quais foram as etapas que esse mercado foi seguido, né? E como a gente chegou na situação que a gente está agora. Então, a primeira coisa a entender é, logo que o vírus começou na China, foi se tratando de uma forma muito rápida e desconhecida qual seria o alcance desse vírus e qual seriam as consequências para a viagem. Então, de uma maneira muito rápida, foi se fechando o mundo de uma forma. A Ásia, depois a Europa e depois chegou aqui, né? Então, o Brasil se fechou por volta de meio de março, começo de abril, mas a Europa já estava fechada, todo mundo trancado lá, todos os hotéis fechados e quem não estava fechado acabou fechando. Muita gente foi mandada embora, os hotéis todos encerrando a atividade. E depois a onda foi passando, a Ásia hoje já abriu, a Europa já abriu e o Brasil também caminhando para uma abertura. Na parte do que foi feito em relação à higiene, o que foi feito em relação à mudança, como acomodar o vírus, né? Eu acho que é importante entender que existem leis que são nacionais, países governamentais e estaduais e cada país tem uma forma diferente de lidar com isso. Então, hoje a gente sabe que o distanciamento social é uma prioridade, a gente sabe que a higiene vem logo como a primeira coisa que todo mundo pergunta e, para se ter um exemplo, os hotéis, esses hotéis de luxo, os hotéis de grande porte, o que antes eles faziam quando todo mundo estava dormindo, da meia-noite às seis da manhã, quando se limpava o lobby, a área comum, eles estão fazendo durante o dia, para que o hóspede veja e se sinta tranquilo de que a higiene está sendo feita, né? Certo. O hóspede tem a escolha de se ele quer ou não arrumar o quarto, se ele quer trocar lençol, se ele quer que entre todo dia. Então, existe a adequação para cada um desses hotéis e para cada um nesses países, né? A parte de hotelaria, ela está muito bem cuidada em relação a isso, porque não se torna viável uma abertura sem todos os protocolos. Se não forem seguidos, eles não vão abrir. Então, isso é uma coisa que, se está aberto, claramente se segue a norma. Se é que é um pouco diferente do que a gente estava acostumado, sim. Mas pode incomodar um pouco, porque lidar com o diferente muitas vezes não é uma coisa que a gente está acostumado, pode. Mas eu acho que veio para adequar, a higiene veio, de fato, para manter as pessoas tranquilas, né? Na parte das aeronaves, o ar que se respirava nas aeronaves, ele já era muito limpo, né? É uma coisa sempre muito bem tratada. E antes do Covid, sempre teve gripe, H1N1 e todos esses... Então, as companhias já se adequam a isso faz muito tempo. Eu acho que hoje, a respiração dentro de uma aeronave, ela é o que menos preocupa. Talvez, pode ser como chegar no avião, como pegar a bagagem. Então, nessa parte, tudo menos o voo. As companhias aéreas todas adequadas, todas de uniforme, máscaras, a alimentação mudou. Nem sempre vai ter almoço ou café da manhã ou jantar. Eu queria saber o que mudou nessa parte de alimentação, por exemplo. Por exemplo, depende da duração do voo, né? Se um voo é relativamente curto, o que eles consideram até umas seis horas, eles servem água, principalmente água. E depois, se o voo tem um pernoite, daí sim, se serve a refeição, mas é tudo numa bandeja só, chega tudo de uma vez só, come e tira. Não tem o serviço, né? Então, nas diferentes classes do avião, antigamente era entrada, o prato, a sobremesa, ele levava vinho, mas agora é tudo de uma vez só. Chega tudo numa bandeja, a pessoa come e segue com a viagem. É indicado levar alguma coisa? Quem for viajar, já estiver viajando, é indicado fazer alguma coisa? Olha, antigamente existiam algumas proibições que hoje não existem mais. As companhias aéreas agora permitem levar algumas coisas. Mas, se o voo é curto, acho que o melhor é comer antes e chegar. Ah, e agora, uma refeição depois de seis, doze horas de viagem? Então, assim, as companhias estão oferecendo. Elas só mudaram um pouco os protocolos. Tá, entendi. Sempre está adaptando cada companhia aérea com um protocolo diferente. Eu ouvi falar alguma coisa. Eu sei que você falou que o ar sempre foi muito limpo do avião, mas eu li alguma coisa sobre troca de filtro. Teve isso também nas aeronaves? Teve. O ar já era muito limpo, né? Existe um filtro que 55%, se não me engano, até mais, do ar é sempre novo. E o outro é uma mistura que não prejudicava antes e evitava qualquer tipo de coisa. Porque pensar 10, 12 horas num ambiente fechado é sério com Covid ou sem Covid, né? Se alguém tem gripe, todo mundo pega. Então, isso sempre foi levado muito a sério. E eu acho que hoje é uma das pouquíssimas preocupações de quem viaja. Porque a aeronave realmente, ela tem, principalmente as aeronaves novas, elas têm essa capacidade de filtrar e trocar o ar. Isso não é uma coisa para se preocupar. E mudou um pouco mais a higienização nas cadeiras também, Pipo? Virou uma coisa mais, aqueles sprays todos? Tudo, tudo. Porque hoje, pelo menos nesse momento, o avião não está com a frequência que estava antes. Antigamente era todos os dias tinha voo para Miami. Todos os dias tinha voo. Agora, essa frequência mudou a cada dois dias, três vezes por semana, de dois em dois dias, duas vezes por semana. Então, a aeronave fica mais tempo em solo. O que permite essa limpeza um pouco mais estruturada. Ah, estão falando aqui desse filtro EPA, que eu não sei o que que significa. Não, esse filtro EPA é um dos filtros que se usa para garantir que nas novas aeronaves... E já tem. Isso mesmo. Tá. E tem gente aqui perguntando sobre o distanciamento. A capacidade é igual restaurante, hotel, que tem que ir para 40%, 50% ou não? Isso segue de aeronave para aeronave. Isso segue de rota para rota. Voos internos trabalham de uma forma. Tem algumas companhias aéreas que não estão permitindo aceitar o voo do meio, o assento do meio. Tem algumas companhias que estão vendendo todos os voos, porque com a baixa frequência os voos todos estão lotados. Então, isso demora. Demora para a gente se acostumar. Qual é a nova regra? Porque são 30 companhias aéreas, todas com regras diferentes. O que acontece, sim, e que isso já está quase virando uma norma, é que o embarque e o desembarque é feito muito organizado. Antigamente, chegava o voo, pousava, levantava todo mundo e era aquela bagunça. Como é? Agora saem as fileiras de trás, elas vão saindo, organizadas fileiras por fileiras, organizadas, as aeromoças ajudam a levantar e não fica mais naquela espera, todo mundo esperando para sair. Entendi. Cria um bloqueio, né? Exatamente. Vai bloqueando e vai saindo por etapa. Então, é uma coisa que é até bem interessante, espero que fique. É, também achei. E até mais ágil, né? As pessoas terem um momento certo para sair, elas já sabem que não precisa ficar naquela ansiedade para sair correndo do avião e, ao mesmo tempo, elas sabem. Exatamente. E os aeroportos, assim, a gente passa por detector de metal e coloca a mala, tira a mala. Aquilo sempre foi, pelo menos para mim, sempre foi uma coisa meio aflitiva. Você colocar seu casaco naquelas bandejas que, muitas vezes, já estão sujas de muito tempo, né? Mudou alguma coisa nessa parte de higienização também? Infelizmente, não. Então, não que a gente saiba que tenha feito uma mudança drástica do que era antes, né? Então, a gente que está em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, tinha uma movimentação altíssima e aquela rotatividade, aquelas bandejas sujas. Então, assim, ainda continua isso. Não está uma coisa... Não melhorou. Mas ainda continua sendo uma coisa um pouco de muita precaução. Não adianta nada o avião, não adianta nada o hotel, tudo preparado se é o aeroporto que não está em ordem. Isso eu falo do nosso aeroporto, né? A gente está falando de Guarulhos, Congonhas ou Brasil, em geral? Não, os outros... O volume está muito menor do que era antes, mas entender que também se tem uma quantidade menor de passageiros, tem uma quantidade menor de raios-x abertos e funcionantes. Então, existem sempre... As experiências que eu ouvi já, que já teve nos últimos dias aí, foi que estava tudo vazio, que era rápido, porém que ainda continua um pouco... Que continua sujo. Então, tem que ter cuidado, usar álcool gel, usar máscara, tentar não tocar muita coisa e ir rápido, né? Então, se despacha a bagagem ou se não despacha. Não sei o que é melhor, despachar a bagagem e passar sem nada ou levar tudo na mala de mão para não precisar pegar a bagagem que vem da esteira. Tem essa também, né? Ah, tá. Então, mas as companhias aéreas, até onde elas podem interferir, elas estão interferindo, né? E eu acho que tem alguma maneira da gente fazer alguém começar a olhar para esse momento com mais atenção? Tem algum escritório que cuida disso dentro do aeroporto para que a gente instigue eles a melhorarem? É, daí... O que acontece? É um ciclo que agora entrou numa coisa um pouco viciosa. Os aeroportos, eles são sustentados pelas taxas de embarque. E as taxas de embarque vêm através das emissões e das passagens. Se não tem passagem emitido, não tem receita, né? Menos gente trabalhando, menos gente para limpar. Então, fica um ciclo que demora para... Retomar, né? Retomar. Se não tem volume no aeroporto, as lojas não adiaram receita e o aluguel fica complicado. Então, a gente está entrando num ciclo que eu acho que primeiro começa a melhorar no aeroporto de Congonhas, nos aeroportos que já estão com volume maior, né? Mas Guarulhos vai acabar entrando em consideração que isso tem que ser uma coisa levada a sério. Eu acho que não vai demorar muito para as companhias aéreas. Espero ajudar nesse processo também de higienização, né? Porque o passageiro que chega com o vírus, ele carrega para dentro do avião e isso não é uma coisa que ninguém quer, né? Com certeza. Também começar protocolo de medição de temperatura, pelo menos ajuda um pouco, né? E estão perguntando aqui sobre álcool gel. Pode embarcar com aquele pequeno, né? Pode levar com aquele pequeno e dentro já tem as farmácias que vendem, que já estão vendendo aquilo que já são pré-determinados e autorizados. Então, pode viajar com o hotel, pode. Tá. Qual é o momento que você acredita que a gente pode começar a imaginar que vai dar para viajar? Por exemplo, eu agora preciso conversar com você e entender quando que eu vou poder viajar. Você tem alguma ideia? 2021 ou no final do ano? Em setembro a gente ouve alguma coisa também sobre Estados Unidos? Conta um pouquinho como estão os fechamentos de fronteiras. Europa, Estados Unidos, Ásia? Então, o começar a viajar é diferente do começar a planejar, né? Eu acho que hoje a gente tem que ver qual que é o motivo que faz a pessoa querer viajar, né? E se é uma viagem a lazer, se ela está disposta, nessa situação que a gente se encontra, de correr esses riscos que todo mundo sabe que existem, né? Então, se ela está disposta a correr o risco, se ela quer ir para a Europa, se ela quer ir viajar agora, nessa situação, sabendo tudo o que está acontecendo, eu acho que bom para ela, né? Cada um vai... A viagem tem que ser uma coisa prazerosa, é um momento de comemoração, independente do tipo de viagem. A viagem de lazer sempre vai ser uma viagem que as pessoas vão com disposição de aproveitar e se divertir. Então, vai muito da pessoa. Se é a hora de planejar, sem dúvida, se é a hora de viajar, as viagens começaram para o Brasil. Então, assim, eu acho que seguindo a rota da pandemia e tudo o que acontece no resto do mundo, primeiro se viaja dentro do seu país. Ou viagem de carro, ou viagens curtas, ou viagem... Vai para o Rio de Janeiro, ou vai para a Bahia. Hotéis que estão aqui, hotéis que estão dentro da zona de conforto. Então, isso já começou, tá? As pessoas se sentem confortáveis, os hotéis estão cooperando muito, todos eles seguindo as regras de toda a... de distanciamento, e abre kit club, não abre kit club, tem spa, não tem spa, come no quarto, come no restaurante, cada um com a sua norma, mas todos seguindo a linha. Tá. A maioria dos hotéis já estão abertos, né, Pipo? O que que acontece? A maioria dos hotéis em São Paulo... São Paulo ainda não tem todos os hotéis abertos, dois já estão abertos, porque nunca fecharam, né? Rio de Janeiro, são datas diferentes, cada hotel vem com uma data, tem hotel que está aberto já, ah, hotel que abre agora no dia 15, primeiro de agosto, vai para setembro, isso vai também de cada hotel. A Bahia, a Bahia tem um leve traz ali de... se o governo permite, se o governo permite, é lockdown, não é lockdown. Então, isso está uma montanha-russa ainda, que é administrável, mas está acontecendo. Tá. mas os hotéis de fazenda em São Paulo já estão todos abertos, tem muita coisa boa, né? Estão perguntando aqui se vocês trabalham com aluguel de imóveis também, para quem não quer ficar em hotel. Ah, sim. Hoje, trabalhamos com aluguel de vilas, sem dúvida, para algumas vilas já pré-selecionadas, todas as vilas com serviço, que você conhece muito bem também os proprietários, né, Pico? Você também tem contato com todo mundo. A gente tem contato para criar todo e existe uma demanda muito forte, sim, para vilas e existe também uma demanda muito forte para aqueles hotéis que dentro da propriedade tem a vila de dois quartos, tem a vila de três quartos, tem a vila de cinco quartos, onde existe a estrutura do hotel, né? Mas você tem o seu pedaço à parte, com a sua piscina, você pode ter sua cozinheira, aquela coisa toda. Então, isso é possível, é possível, sim. Então, voltando para as etapas de abertura, o Brasil está movimentando para uma abertura. Alguns países já estão permitindo viajar e receber brasileiros, né? Cada um com a sua norma. Quais são eles, Pico? Para a gente começar a se inspirar. A gente tem o México, o México está recebendo, não precisa de nenhum atestado, não precisa de histórico negativo, não faz teste, não tem nada. A gente tem em Dubai, que exige, sim, um atestado que se você não levar, você tem que tirar na porta. E assim... Um atestado médico, é isso? Um atestado com Covid negativo, né? Um exame provando que você está com negativo. Exatamente. E se você não leva, você tira lá. Ah, tá. E se até sair o resultado, você está em quarentena. Então, assim, cada norma, tá? Cada país tem uma norma independente de onde você vem, não de onde que você é. Ah, tá. Então, se você tem o passaporte americano, mas você está no Brasil, as normas é de quem vem do Brasil. Entendi. Passaporte italiano também vai ficar como se vier do Brasil. E aí, o que tem que saber... Exatamente. O que... Isso é muito instável, é. De 15 em 15 dias, os países estão... Então, daqui a dois dias, a gente vai ter uma nova leva, se tudo der certo, de novas aberturas. Entendi. De novas regras. Ou algum que pode fechar, ou algum... Por exemplo, o Reino Unido está recebendo brasileiros. Tá. E assim... Mas a Espanha... E como é? Ah, mas aí tem a questão da quarentena. Né? Como é ficar em quarentena? Você chega do aeroporto, chega com a sua malinha e aí vai ficar em quarentena. E vai para o endereço fixo e fica lá por 14 dias. E como que eles sabem que eu estou lá, Pipo? Como que eles... É por registro de telefone, eles têm o chip, um chip que eles te dão e você tem que estar... Eles te ligam no hotel. É uma coisa meio... Cada país vai criar uma regra e tem que se adequar, né? As multas são altíssimas. Então... Nossa! São todas as pessoas que querem ir viajar e ficar... Para ficar em casa, fica aqui, né? Pelo menos não se paga em dobra, né? É. Às vezes, se você quiser ficar um mês fora e você fala Ah, tudo bem, vou ficar curtindo o hotel 15 dias, ok, né? É. Mas aí eu acho... Fica no Brasil. Tem tantas coisas bonitas no Brasil. Vai conhecer seu país, entendeu? Muita gente está falando aqui para viajar de carro. Estão perguntando de Grécia e Uruguai. O Uruguai segue fechado, tá? Não tem plano de abertura. Grécia segue fechada. Toda a comunidade europeia segue fechada. A Grécia, inclusive, bloqueou alguns países além do resto da comunidade europeia. Então, os dois países estão fechados e sem plano de abertura. Gente... O que nada... Na limpar, dia 15 abre e dia 16 pode começar a voar. Porque os voos para a Europa, eles estão acontecendo. Entendi. Eles estão saindo. Tem uma frequência... Até porque tem gente que precisa trabalhar e precisa ter família, Tem privado, tem pessoas que moram aqui que são de nacionalidade de lá que podem entrar. Então, assim, os voos estão acontecendo e as pessoas têm a natureza de viajar e muitas delas se sentem à vontade para poder viajar. Então, a gente vai esperando e cada um... É impressionante porque com cada cliente que a gente conversa, cada um tem uma zona de conforto diferente. E isso é importante porque é a natureza das pessoas. A gente vai falar sobre viagem ao Brasil, viagens dentro do Brasil, que eu quero muito que você fale. Pontos que são diferentes para as pessoas conhecerem. Mas, antes disso, eu só queria perguntar aqui. Que perguntaram Portugal, Canadá e Estados Unidos. Como que... E Buenos Aires também perguntaram. Como que está... A Argentina segue fechada até o dia 1º de setembro. Tá? Então, não tem voo para a Argentina até o 1º de setembro. Até lá, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, os argentinos estão com lockdown dentro do país. Eles não podem viajar de uma província para outra. Então, quem mora em Buenos Aires não pode ir a Barilote, por exemplo. É, eles estão igual a gente estava um mês atrás, né? Exato. Eles não podem viajar entre o país. Então, a Argentina tem planos. A Aralimas e Argentinas têm planos de voltar a operar no dia 1º de setembro. E se as normas continuarem dessa forma, o país abre. Se não, vamos reavaliar isso, né? Tá. Então, a gente pode colocar que as viagens a gente pode programar, pode começar a pensar, sim, para 2021, para o começo de 2021. Você acha que é um momento mais tranquilo de pensar em viagens mais longas? Ah, eu acho sem dúvida que é um momento mais tranquilo de pensar para viagens mais longas, viagens mais caras, mais detalhadas, mesmo... Mas eu acho que também não se pode demorar muito para esse planejamento. Vou lhe explicar. A gente tem que levar em consideração que o mundo inteiro parou de viajar nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Não só isso, como casamentos cancelados, que você é um prato de todos os casamentos fora da cidade, né? O Pico, inclusive... Todo mundo cancelou casamento no mundo inteiro. Quero contar que você é especialista nisso. Eu te conheci por causa disso, no casamento da Teca. Temos seis casamentos cancelados, mas todos já foram remarcados. Então, é assim que funciona. Mas o que acontece? Quando todo mundo cancela a viagem, teve uma grande parte que continua com esse crédito e vai viajar. Então, você imagina, todas as conferências, todas as viagens de empresa, todos os casamentos, todas as viagens canceladas nesses primeiros semestres, né? Nesses primeiros oito meses. Todas essas pessoas vão viajar no ano de 2021. Porque elas estão com crédito. Tirando essas pessoas que vão viajar, que já tem a viagem paga, tem as novas pessoas que vão querer planejar para 2020. Só que nesse período, não se abriu novos hotéis, não se abriram novas companhias aéreas. Muito pelo contrário, né? Diminuiu o número de hotéis, diminuiu o número de voos. Então, vai ter um problema de oferta. A demanda vai ser maior. Então, agora ainda existe uma época de disponibilidade. Existem boas tarifas em companhias aéreas. E é seguro comprar nessas promoções dessas tarifas, people? Estão até perguntando aqui. Tickets Latam para 2021. É seguro isso? O que tem que levar em consideração? Quem é o intermediário que está fazendo essa venda para você? Eu acho que tem que tomar cuidado e saber até o controle que se tem sobre essa venda, né? Então, se você me fala que quer comprar uma passagem agora, a primeira coisa que eu vou ver é a política de cancelamento, de reembolso, de alteração dessa companhia aérea. Isso tem que ser super claro. Isso tem que ser documentado. Para que a gente não tenha dor de cabeça depois. Vão ter voos que vão ser cancelados? Pode ser. Mas qual que é o relacionamento que se tem? Eu vou falar uma coisa muito séria porque todo mundo sabe que eu gosto muito de viajar e eu amo xeretar voo. Eu já ligo para o Pipo contando o que eu achei não sei o que. Não é, Pipo? Eu achei um voo não sei o que lá não sei o que lá. Eu conto tudo para ele. E aí, eu vou dizer uma coisa. O perigo maior não é o que vai acontecer com o ticket, com a aeronave, com a companhia aérea em 2021. O perigo é quando a gente compra sozinho, que a gente às vezes consegue achar uns voos baratos, é que quando a gente quiser remarcar, a gente entra num caos e a gente, sem a ajuda da agência, infelizmente, isso é verdade, a agência é o que o Pipo falou, ela vai ler todas as considerações para cancelamento, para troca de tarifa, porque às vezes você compra uma passagem super barata, o preço ótimo, e aí quando você vai remarcar, você se ferra, porque você paga mais 120, 200% em cima. Então, realmente, ter alguém que você confie, uma companhia, uma agência de turismo que você confie, é muito importante para hoje em dia. Isso aqui não é propaganda, o Pipo não está me pagando para eu fazer isso, para eu falar nada disso, muito pelo contrário, eu que implorei, porque ele nem fez muitas lives, não é Pipo? Acho que não fez live ainda. Eu não fiz nada, só porque você pediu. É? É só porque você pediu, só para você. Só porque eu pedi muito e ele está aqui. Então, realmente, a gente tem que prestar atenção aonde a gente compra, como a gente compra, porque tem muita coisa escrita ali embaixo que a gente não entende, tem que confiar. O que as companhias aéreas estão fazendo hoje, e os hotéis também, eles entenderam da parte do intermediário, que são as operadoras das agências. E o nosso papel é de esclarecer para o cliente final. Eu acho que é fundamental ter uma relação comercial que seja clara para todas as partes. Então, as companhias aéreas estão abrindo novos caminhos para que a gente continue com acesso, porque eles precisam da ajuda de uma agência de viagem. Então, eu acho que planejar agora é adequado para quem consegue criar um calendário e já entender como vai ser o ano que vem, entender quais... Porque eu espero que... Eu acho... Eu posso estar errado, espero que não, mas eu acredito que as coisas vão se resolver, a gente vai voltar ao que era antes. não acredito na palavra novo normal, não acredito em nada disso, eu acredito que a gente vai voltar com uma consciência melhor, mas vai continuar e vai querer cada vez mais aproveitar, viajar, celebrar, enfim. Com certeza. isso já está acontecendo, as pessoas estão querendo começar a planejar, né? Então, fevereiro, março, carnaval do ano que vem, junho, julho, então, porque isso é é importante você... As pessoas também, elas se sentem bem planejando e tal. Com certeza. Claro que a gente tem... Eu vejo que a hora que as coisas melhorarem vai começar a abrir uma porteira, né? Eu acho que vai todo mundo voltar na mesma hora. Querer viajar todo mundo ao mesmo tempo e aí tem que tomar também cuidado com esse timing porque os preços vão subir muito rápido, né? Não vai... O preço hoje, ele não é real, né? Então, assim, faz parte de uma estratégia das companhias aéreas de manter as coisas funcionando, mas elas não estão... Elas não estão muito felizes com as tarifas do jeito que estão. Então, elas vão voltar ao normal, né? E assim... Eu acho que é o momento... E vamos falar... Desculpa, pode falar. Eu acho que é o momento de planejar, mas é o momento de planejar conforme não se forçar a planejar uma coisa que você não se sente confortável, né? Claro. Porque... Porque eu acho que é fundamental esse conforto na hora de viajar, né? Com certeza. Vamos falar sobre o Brasil, sobre as opções que a gente tem que são lindas, incríveis, únicas e que o nosso país, já que a gente está aqui, já que a gente é brasileiro, eu sou super mega ultra patriota, quais são os lugares incríveis que a gente pode conhecer aqui no Brasil, na sua opinião, Pipo? Olha, eu gosto muito de Foz do Iguaçu das Cataratas, eu acho que é um dos lugares mais bonitos que a gente tem aqui. É uma viagem lindíssima, quatro noites, é um super roteiro. Eu acho que tem muita coisa de hotéis pequenininhos na Bahia que atendem muito bem, que dão... Isso pode ser uma experiência muito legal, existem grandes resortes para as crianças, que eu acho que hoje quem tem criança acaba criando uma viagem para que elas venham em primeiro lugar, vocês sabem bem isso, né, Carol? A gente cria um itinerário para criar coisas para as crianças, é importante planejar isso, estão falando aqui em Maceió, Maceió é bárbaro também, tem que entender, infelizmente, que todos os países, todos os estados não estão na mesma situação. Certo. O que está acontecendo em um estado pode não estar idêntico com outro restaurante, museu... O Brasil é um continente e por esse tamanho imenso ainda tem situações que já estão melhorando bastante e situações que não estão nem próximo de uma história de sucesso. E daí, o que acontece? Vem uma nova norma, vem um novo decreto, vem alguma coisa que impeça isso de acontecer, porque ainda está muito quente o assunto, né? Mas a gente tem que analisar, o Brasil também, por tão grande que é, a gente acaba tendo inúmeras opções e ainda... Mas leva-se em consideração que já existem hotéis que estão cheios até o final do ano. É verdade. Todos os fins de semana. Tá? Então, assim... É, colocaram aqui Carmel, Taíba, Natal, nossa, estão dando um monte... Londrina, no Paraná, Fortaleza, Ceará. Qual é o seu preferido aqui no Brasil? Que eu não sei essa resposta. O meu preferido, eu gosto do Belmont Cataratas. Ah, sim. Eu acho que é um hotel impressionante. Eu gosto do Ponta dos Ganchos, que fica a próxima cidade de Florianópolis, que, para mim, é um dos hotéis mais incríveis. Tem um hotelzinho pequeno em Paraty chamado Casa Turquesa, que é um charme, que é um hotel super gostoso. até que a dona é uma pessoa delicada. Oi? Em Paraty. Casa Turquesa, em Paraty. Isso, a dona está sempre lá, ela é super delicada. É o tipo de viagem que a gente tem quando... A gente espera quando está na Europa, mas no Brasil existem... Então, assim, esse hotel é um charme, é uma delícia de estar. E tem grandes hotéis, o Fazenda de Angra é incrível, a Bahia tem hotéis maravilhosos, mas é muito também com quem você vai, se é a grande família, mas no Brasil dá para viajar, olha, muito, tem muita coisa para viajar. É verdade. Bom, a gente falou sobre as promoções que a gente tem que tomar cuidado só se não for através de uma agência. A gente falou que depois do isolamento social e depois pós-pandemia a tendência é que essas viagens vão ficar cada vez mais caras, não só as viagens e a demanda, mas como o dólar também, que a gente não pode esquecer. Não, o dólar não vai subir mais, não, já não pode mais. Pelo amor de Deus. Exatamente. Mas o dólar, isso infelizmente a gente não tem controle, mas eu acho que é muito mais a questão da oferta e da procura ali, até a gente ter uma adequação novamente do número de pessoas voltando a viajar. E conforme, lembrando a todo mundo, conforme as pessoas voltam a viajar, melhor a estrutura, inclusive, dos aeroportos que precisam de mais recurso para conseguir pagar mais gente e ter mais limpeza, mais higiene e tudo mais, né? Exatamente. Você acha que os brasileiros vão ser mal vistos no exterior? Quando a gente viajar, vão falar Ai, meu Deus, tá com Covid. Você acha que vai ficar essa sensação um pouco como se a gente fosse chinês? Não, eu acho que, na verdade, todo mundo passou pela mesma tristeza e pela mesma dor e pelo mesmo sufoco, né? Então, eu acho que vai se respeitar quando as normas forem seguidas. Eu acho que vai ficar mal visto aquele que não usar máscara quando é necessário, aquele que não respeitar a fila, vai ficar mal visto a falta de higiene das pessoas, mas não a... Eu acho que é muito pequeno dizer da onde a pessoa vem se ela é mal vista, não vai ser mal vista ou não. Eu acho que é a atitude dela, velho. Eu acho que a pessoa está mais aberta a isso, né? Porque, na verdade, essa... O jeito que ela age, é. Esse preconceito que a gente tem muitas vezes veio, inclusive, dessa falta de educação, falta de higiene, falta de respeito, né? Quantas vezes a gente não olha e tem alguém fazendo uns barulhos horríveis e a gente olha, meu Deus, e a gente associa com a tal cultura, né? E, na verdade, eu adorei sua resposta, foi perfeita, porque é isso mesmo. O respeito... Quantas vezes a gente não fala... Ai, ó... Principalmente na Disney, vamos falar de Disney, mas, principalmente, na Disney, a gente vê alguém furando fila, eu já olho aqui e falo, é brasileiro, né? É o preconceito com os brasileiros, porque, realmente, a gente está acostumado a ver muita gente fazendo isso. Então, acho que, quanto mais a gente mudar esse mindset e respeitar e ter mais educação, melhor a gente vai ser visto sempre, independente da pandemia, né? Exatamente. E, Orlando? E Disney? Como está a Disney? A Disney está aberta, né? Ela voltou a operar. Estão todos os parques aceitando reservas, ou seja, tem que se reservar o dia da sua visita e diminuir o número de pessoas. Os parques estão vazios, mas não tem mais aquela espontaneidade, não se pode mais visitar o parque na hora que você quer, você tem que ir com uma viagem marcada, né? Não... Pelo que eu ouvi falar, eu posso até te passar isso depois, mas a Disney não está mais aceitando mais reservas para o ano de 2020. Então... Já terminou? Já. Por causa da quantidade menor. Por causa do calendário, porque, imagina, aí que está, todo mundo que tinha as viagens programadas, né? Deixaram e cancelaram, voltaram e remarcaram e acabou. Esse calendário já não existe mais. Isso está consumido pelo mercado americano, não contando que vá nenhum brasileiro nisso, né? É, provavelmente vão ficar bem fechados ali, porque é 40%, né? Da capacidade? 40% e alguns parques, 30% e alguns parques não abriram ainda, como são os parques aquáticos. O que acontece? A Disney tem muito residente da Flórida, que tem um preço especial, uma grande maioria do annual holders, que são aqueles que têm o passe anual e que vão sempre sem pagar nada. Então, a Disney, a gente tem que esperar um pouquinho, né? Hoje eu vi uma notícia triste que a Disney de Hong Kong voltou a fechar, ela já estava aberta, mas teve uma segunda onda em Hong Kong e ela voltou a fechar. Então, eu acho que esses grandes parques, a gente tem que absorver, tem que observar de longe um pouquinho e ver como vai funcionar. Eu não planejaria isso para uma coisa logo, de imediato, porque são grandes empresas, são uma responsabilidade enorme, e eles estão trabalhando para o melhor para o cliente, mas não vai poder acomodar aqueles números que acomodavam antes. E sobre cruzeiros, principalmente, eu lembrei de cruzeiro, lembrei de Miami, que é onde saem muita quantidade de cruzeiros todos os dias. Os cruzeiros vão manter o mesmo esquema de redução, higienização? Como é que está isso? Eu acho que os cruzeiros vão acabar sendo uma das formas mais sensatas e depois disso tudo vai voltar sendo uma coisa mais sensata e controlável. Porque você tem, na minha percepção, são empresas de extrema capacidade, um porte enorme, são empresas ricas, elas têm dinheiro para investir, e eu acho que agora essa percepção de ficar preso dentro de um cruzeiro foi uma coisa que não ajudou muito, mas quando elas voltarem, eles vão voltar com normas de higiene maravilhosas. A única coisa que tem que ficar atento é qual que é a rota deste cruzeiro e por onde ele vai parar, porque se para num país que a situação está X e vai para um outro país que a situação está Y, como funciona quem está dentro? Vai se medir a febre de todo mundo todo dia que sai e volta, vai fazer um exame de Covid para cada um que sair, como funciona isso? Aqueles cruzeiros menorzinhos, né, Pipo? Que de repente não param em lugar nenhum, param só para abastecer e ficam só ali numa praia, numa ilha, numa coisa... Mas a maneira de se viajar através de um cruzeiro é fabulosa, isso não vai mudar, né? Então já existem reservas para 2023, solicitações para 2024. Nossa! Porque é um público que gosta do cruzeiro, normalmente quem vai ao cruzeiro uma vez vai sempre e é uma viagem que para quem já conhece bastante coisa é muito adequada. Então eu acho que o cruzeiro vai voltar cada vez, vai voltar mais forte, tem que esperar um pouco, já tem saídas agora para setembro, outubro, novembro, vamos esperar para ver claramente eles estão à mercê das regras dos países, né? Tá. Você acha, bom, Europa e Estados Unidos que estão fechados, eu ia até perguntar disso, mas os casos agora na Flórida aumentaram mais do que tudo, então realmente acho que é uma besteira agora programar ir para a Flórida, né? Mas... Não, eu acho que comprar uma passagem para janeiro, fevereiro, para a Flórida não tem nada de errado, mas comprar uma passagem para esperar que vai entrar agora no dia 4 de agosto não vai acontecer, entendeu? Entendi. Pelo menos eu gostaria, nisso eu gostaria de estar errado, mas também entender, se abrir, você vai querer ir, qual que é a experiência que você vai ter lá, né? Você vai poder ir fazer, ir no restaurante, ir no shopping, fazer o que você faria, fazer sempre, ou você também vai ter que se adequar a isso. Então, tem muita gente que precisa voltar, muita gente que trabalha lá, tem muita gente que tem negócios e tem família, mas eu acho que... E é por isso que existem os voos, mas vai ter também uma curva de... Vai se criando a confiança conforme o tempo vai abrindo, né? Eu acho que isso vai mudar. E a Europa também, né? A Europa... A Europa está numa outra situação em relação ao vírus e por isso as pessoas estão loucas para ir para lá, mas a gente vê pela mídia que está tudo aberto, os restaurantes e Míconos e Misa e todo mundo na festa. Isso... Mas é um universo fechado, entender que a Europa tem uma população que é quase a mesma nossa, são um pouquinho maiores. Então, assim... E quem está lá frequentando são os locais. Exatamente. Pico, estão pedindo... Nossa, está rolando uma série de questões aqui de o que você acha do Líbano, Nova Iorque em novembro, indicação para final de ano. Quer responder alguma? Olha, eu adoro o Líbano. Eu sou libanês, então não me pergunto isso, mas o que eu acho é que... planejar 2020 ele é adequado até uma certa forma. Assim, eu acho que final de novembro, dezembro, as coisas podem voltar ao normal e voltarem a acontecer. Certo. se a gente tem certeza ou garantia, nenhuma. Então, eu acho que esse planejamento para esse ano tem que vir também... Tem que maneirar a sua expectativa, porque é uma coisa... Eu acho que planejar novembro tem que ser com uma companhia aérea que a gente sabe que vai passar a passagem para outra data sem causar problema, tem que ser com um hotel que a gente sabe que vai trocar sem causar problema, tem que ser uma viagem bem estruturada para caso a gente não se sinta confortável, a gente não ri. Então, assim, comprar aquela promoção só porque está barato e depois perder os dólares é um horror, não vale a pena isso. O que eu acho que pode se planejar o ano novo, janeiro, fevereiro, eu acho que também sempre levando as condições do cancelamento e da adequação. Será que é a hora que você pode começar a namorar um roteiro, começar a criar algumas coisas, fazer algumas reservas, mas eu acho que um pouco de cuidado aí. Eu sou a favor do planejar consciente. Tem famílias também que, por exemplo, eu conheço pessoas que a família inteira já pegou, eles estão super tranquilos porque estão bem, não aconteceu nada, graças a Deus. e vou repetir uma coisa que eu falei com o meu médico agora, esses dias a gente teve uma pessoa da família que contraiu agora recentemente e aí ele me falou uma coisa muito legal que acho que mudou um pouco minha visão sobre essa doença. Ele falou assim, somos 7 bilhões e meio 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. 1 milhão e 800 pegaram a doença. Então, assim, realmente a grande maioria do sistema imunológico está aí para isso e tem pessoas, tem famílias que ou já tiveram ou acreditam no sistema imunológico e não tiveram até agora e estão bem. Então, já estão planejando provavelmente o Réveillon, o Janeiro, e estão tranquilos. É muito individual. É muito individual e lidar com 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 famílias e eu não posso, a gente não pode, a gente tem que educar e mostrar as ferramentas para que as pessoas tomem a própria decisão. Então, assim, não, é, eu, de fato, acho que tem muito mais gente infectada do que do que a mídia mostra porque simplesmente as pessoas não fizeram o exame, mas as pessoas seguem com a vontade de planejar e tem que ser com uma certa estrutura, não pode ser enlouquecidamente. Isso tudo, senão, claro, as coisas voltam, a Europa está muito controlada, os Estados Unidos estão numa coisa louca, não se sabe, é o certo, a Flórida agora está com números horrorosos, se a Flórida fosse um país, ela seria o quinto país mais infectado do mundo. Sim. O que é um número horroroso, se for parar para pensar, né? Total. Então, mas uma coisa também é que o tempo vai esclarecendo mais sobre essa doença e vai esclarecendo coisas que se pode ou não se pode fazer, né? Hoje o seguro ainda não tem seguro para a COVID, né? Então, você tem um risco também de contrair durante o período de viagem, chegar lá, dependendo do país, importante que uma agência que te atenda bem, te instrua se tem que levar testados, se tem que levar exames, se tem que ficar em quarentena, se não pode ir, né? Então, tem que olhar bem essa questão, tem pessoas que acho que conseguem viajar e não estão nem aí, tem pessoas que conseguem pagar se ficarem ruins fora, tem pessoas que têm algum tipo de plano que cobrem, mas a grande maioria das pessoas está esperando também esse seguro para se precisar ficar internado no local da viagem, ter como... Isso é uma coisa que o mercado troca muito informação e acredita que uma hora antes de setembro vai ter uma cobertura para este adicional que seria o COVID, né? Vai muito das regras de como são as condições gerais de uma cobertura de seguro, mas isso tem que ser implementado, porque senão o... Eu estou lendo aqui a Ciscar de uma empresa que cobre. Mais ou menos, a gente tem que levar em consideração o que a companhia de seguro considera cobrir, né? Entregar você para a saúde pública do país onde a pessoa está doente não é uma solução para a grande maioria das pessoas. Elas querem ter saúde particular, elas querem ter um melhor hospital, elas querem ter... Ser bem atênticos, né? Exatamente, exatamente. É, porque ir viajar e correr um risco de pegar um hospital pior do que qualquer um que não esteja bem equipado aqui. As três principais seguradoras para o turismo de luxo, elas neste momento não têm... O que tem são alguns seguros-saúdes normais que a gente tem aqui e usa no nosso dia a dia com uma cobertura internacional que pode ser que nessa cobertura venha cobrir... Venha cobrir a COVID. E me conta uma coisa para a gente finalizar aqui. A gente combinou 30, 40 minutos, mas você viu que passa rápido, né? Passa rápido. Já estamos quase uma hora. Pipo, me perguntaram aqui, eu achei o máximo essa pergunta. Liberou tudo, liberou, acabou, vacina, tudo em ordem. Para onde o Pipo vai? Primeiro lugar. Para onde o Pipo vai? O Pipo vai... Se o Pipo não voltar para o escritório, a equipe que está vindo aqui vai jogar o Pipo pela janela. Mas depois que eu voltar para o escritório, eu talvez volte para a Austrália, que é onde eu estava todo planejado para ir. Uma viagem super... Uma viagem super especial que ia para a FID, ia para as Olimpíadas, ia para a Coreia, ia fazer tudo aquilo, mas acho que a Austrália seria o meu lugar principal para voltar. Ai, que brisa! Eu vou voltar para o escritório mesmo. Eu quero esse roteiro da Austrália já para eu começar a sonhar, planejar, porque o Pipo sabe, e eu pego todas as dicas com ele. Eu quero saber o melhor café, eu quero saber onde tem a lojinha que compra o kimono no Japão, eu quero saber da faca, do rashi, não é, Pipo? E é assim que a gente gosta, porque você volta e manda todas as dicas para a gente e é assim que a gente continua. É muito bom. É muito bom, isso mesmo. Gente, então tivemos algumas ótimas notícias. Um é que é muito bom planejar e você fazer as coisas com o tempo que muita gente não conseguia fazer com o tempo, sempre ia, ah, tem uma viagem de trabalho, então vou aproveitar e vou para tal lugar e aí já vê tudo correndo. Você pode planejar com mais tempo. Tenha uma boa agência de confiança, eu indico sempre o Pipo, claro, o PHD Travel, mas tenha uma agência que você tenha confiança, que você tenha um contato direto, bom, eficaz com ela para que ela te atenda da melhor maneira possível. Isso eu acho fundamentado, eu acho que é uma coisa fundamental. As agências de viagem, elas se dedicam tanto em conhecer a base estrutural do produto que ela está vendendo, ela tem o conhecimento sobre o fornecedor, são anos de relacionamento, eu acho que prestigiar os milhões de agentes de viagem são pessoas excepcionais, que trabalham tão duro e que têm tanto conhecimento é uma coisa fundamental porque vai te dar mais tranquilidade. É verdade. E tem muita gente boa por aí. É verdade. E outra coisa que a gente ficou sabendo e que eu estou muito feliz é que hoje pode estar muito ruim, pode estar horrível para o turismo, para as agências, para as companhias, mas se Deus quiser quando acabar essa pandemia, todo mundo vai ficar igual estava antes ou melhor. Deus te ouça. Deus te ouça. Os preços vão subir e as pessoas vão viajar e o mercado vai esquentar de novo e eu espero muito, muito, muito que isso aconteça porque o que a gente mais quer é ver gente feliz, gente com saúde, gente que está bem, com estado de espírito bom e eu quero te agradecer muito. Quer falar mais alguma coisa? Você acha que passou? Não, Sal, apenas agradecer você, sempre tão carinhosa, obrigado por esse convite, realmente passou rápido e vamos torcer para isso passar logo para a gente começar a planejar outras viagens aí, Carol. Vamos, enquanto isso eu vou ficar aqui no nosso Brasil conhecer os cantinhos todos que eu não conheço, não tem como com 33 anos conhecer, nem acho que nem quando terminar a minha vida eu vou ter conhecido, então gente, aproveitem, né Pipô? Brasil aí está no top, top destino, certeza. Então, é isso mesmo. Obrigado, Carol. Muito obrigada por tudo. Adorei seu tempo, suas dicas, super esclarecimento, foi muito bom. Obrigada, viu? Beijo. Obrigada a todos que escutaram.